Ah, eu ia matar esse cara aqui agora, né? Que dava o encantar lá. É, eu sou um cara muito legal, né mesmo? Faz parte, faz parte. Você... Por que vocês tão vindo pra cá? A batalha já começou, mano. Oxe, oxe, todo mundo louco, velho. Eu sei que foi do nada, porque eu tô falando que foi, velho. E eu não tava doidão. Não, não, vou sim, vou sim, tô indo, passa aí o score. Ah, tá aí. O cara simplesmente saiu e desapareceu, velho. Não quero não, é uma pegadinha, só pode ser uma pegadinha. Eu falei, não, não é possível, deve ter uma câmera aqui. Se não fosse ao vivo, ninguém acreditava. Eu acho que dá pra gente focar nesse rapaz ali. Receba. O que acontece, as mesas do Nicolas aí tá acontecendo de sábado, normalmente de sábado, ou domingo. Porque varia. Varia porque eu não posso participar todo sábado e nem todo domingo. Depende do plantão da minha companheira. Eu tô tentando se atacar os inimigos, tá bom pra mim, velho. Aí, boa. Mecro fogo. Aí é foda, esse barulho de loucura aí é muito chato Todo mundo com loucura Não precisa jogar com ninguém, eu acho Eu não posso curar o Fênix, senão vai dar bosta Se eu jogar esse aqui, acho que eu acertei o príncipe Agora que ele tá louco, né Então, só vou dar um tapinha aqui Ah, vampirão tá bem, mas esse combate aqui tá foda Os caras da Encantar em área, mas eu mazou do caramba Estou preso em ter três aliados encantados Simplesmente maravilhosos Maravilha! Vamos jogar esse Empayment aqui E esse daqui Dá pra surtar os dois? Não Então, vou jogar esse aqui que dá dano de terra também Se dá pra surtar os dois, maravilha Também não dá Acho que ele morre E aí, Nicholas, boa noite Sabe qual é a pior parte que eu tô jogando de aventura? Que a gente me acha que esse maluco pra fazer Só vem na hora que eu tô tentando dormir É, acontece Ainda bem que tem sempre mais uma sessão pra você tentar É, Fane, com o risco de te matar Mas curando todo mundo aí Não curou ninguém, impressão minha Zang, por que o gringo nunca enfrentou um gringo que o roteiro não quis? Sem coisa assim Tá, e Fane sai do controle Príncipe Aí é foda Ele vai sair do controle agora Não, antes de tacar os horários mais ainda Jogar a cura não adianta porque o cara vai resistir com a armadura física Então deixa quieto Vou jogar aqui um negocinho aqui pra eu gastar menos pontos Agora não adianta nada porque ele tá pegando fogo, né? Acabei de pensar nisso Oh meu Deus, acaba esse encantado logo Esse jogo funciona como qualquer outro RPG Mostra os personagens, faça as aventuras Mate os inimigos que estão tentando impedir a sua aventura E é isso, como qualquer outro RPG Eu acho que eu vou jogar isso daqui Deixa o cara cego Ela tá cego e acerta, hein? Não pode Tem coisa errada aqui, hein? Tô falando que vai acertar só aqui Mas aqui eu vou acertar o príncipe também Ou não Acho que não Mano Nem tá fã que acertava ele Espectral Banshee Vamos invocar você Na verdade, só tem esses três cadáveres aqui Ela nasceria muito longe Eu morreria só pro fogo De chegar lá Não deixa em mim Prepará-se Olá Arthur Não entendi nada, mas beleza Eu preciso de ajuda Tchau, tchau. Não pode ser usado quando o próximo momento é zero. Aqui você está em tango, que não era nem para sentar, mas tudo bem. Peço o momento para não ter o pergaminho. Vamos dar o pulo de fé. Vamos jogar o pulo de fé a granada? Dá, mas eu vou matar o Fane. Mas o Fane vai morrer de qualquer jeito. Tá, dá para eu tirar esse... Necrofugo aí. Aí você não morre. Aí... Boa. Boa. Dead. Agora que ele morreu eu posso jogar a granada. Aí eu posso buffar a sua espada e... Deixar ele cego. Agora que não vai dar para deixar ele cego, mas... Vamos jogar esse Smite aqui. Vou esconder a praia aqui da Lair também, que eu não sei se está travando, né? Só para garantir. Ahn... Dá para eu empalar ele agora. Para ele tentar fugir. O príncipe continua preso, totalmente preso. O que ele pode fazer é ficar puto ali. Quarenta, quarenta e seis. Talvez dê. Nossa, chega nem perto. É, não dá muito dano esse... Falar não, viu? Esperava mais. Pula para trás. Pula para trás. Mordidinha. Agora ele está main med. Main med faz o que? Tirar dano, evasão e velocidade de movimento. Maravilha. É isso que a gente quer. E agora finalmente o príncipe pode sair dali. O que? O que? Joga esse... Tem a visão? Então... Vai com a gelada. Tome. Tome. Caraca. Caraca. Esse cara dá mais trabalho que eu bosta esses bichos aqui. Caraca. Taça de ouro. Dinheiro. Anel de grama. Ó de tinta. Caraca. Você se vê no espelho. É uma olhada. Ok. Agora... É... Estou esquecendo de alguma coisa? É... Meu obrigado, amigo. Enfim do choro. Enfim do choro enquanto ele vai durar. Eu sei que você procura as respostas. Eu vou te contar o que eu posso. Bem-vindo, amigo. Enfim do choro enquanto ele vai durar. Eu vou te contar o que eu posso. Não há desculpa em encontrar solução em salvagem. Ou você sente muito maldade em aproveitar a paz do Sanctuary? Aqui nós temos menos chance de encontrar o olho de Dallas. Esses horrores que ela manda. Shriekers que ela chama. Eles ainda protetem o arbor. Ficando a morte pura em qualquer coisa que move perto. Sim. A Lady Vengeance ainda está ancorada lá também. Lucien nos salvou de qualquer plot que Dallas está concoctando nela. O que acontece agora? Ele tem um plano? Bem, eu tinha um plano. Gratiana me disse de armas que poderiam counter esses Shriekers. Purging wands que roubam a source de seu hoste. Eu fui para aquela armadura procurando uma dessas wands. Mas o bootlick de Alexandre está acalmado em primeiro. Eu encontrei nada mas dor e sangue. Nós temos que encontrar um jeito para silenciar esses Shriekers. Se nós fazemos isso, a Lady Vengeance é nossa. A liberdade é nossa. Nós temos que informar que você já tem uma arma. Uma vara capaz de destruir os amaldiçoados. Você faz? Mas isso é incrível! Eu só posso imaginar que das profundas gulias que você ameaçou para encontrar uma. Eu não tenho dúvida. Você me traz uma esperança, sorcerer. Eu vou reunir os outros Seekers e viajar para o shore. Nos encontre lá, assim que puder. A voz de Gareth ecoa durante o enclave com um tipo de comandos, que poderia arreglar um Fawn para ação. Nós nos movimos, Seekers. Agora é a hora de resistir. A Lady Vengeance será nossa! Vamos ver, né? Todo mundo meteu o Vazares aqui. Só criança que eu vou atacar. Minha filha, você não recebeu o chamado não? É para você ir também, velho. Os outros não deixaram me juntar para a luta. Você deve ir indo indo, mas eles vão precisar de seu lado. Então fica aí cuidando de todo mundo, hein? Agora é a parte que todo jogador gosta de Divinity. Agora é a parte que todo jogador gosta de Divinity. Deste canal. Enfrentar o Cobrulho. Temos que acabar com o Cobrulho. Minha filha, você não recebeu o chamado também não? É para aí? Bora! O Cobrulho. O Cobrulho. O Cobrulho interrompe como você está falando. Ah, é por isso. Essa mulher é uma sonora. Eu posso ver as respostas em suas orelhas. Restem os seus braços um pouco enquanto eu questiono ela. Claro, o segredo seria uma pequena pausa. Você é muito bom. O Cobrulho e o Príncipe interrompe como se encontram em uma sala de palácio, em vez de uma espécie de morte. Ela se apresentou como Bahára. A sua surpresa, eles depois se sentem na terra em uma espécie de amizade e se sentem. O que seguem, mas, é longe da paz. Eles se sentem e se sentem, como se lutam com a vida querida, se sentem em uma espécie de uma espécie de amizade. Então, eles se sentem, desculpados, desculpados. Eles falam de uma visão. Brahmos. E um vizardo azul. Ah, graças à noite, eu estou agora. Há morte naquele sonho, me perseguindo como um cento hungros. Mas, pelo menos, eu tenho novas direções. Quando nos escaparmos e nos encontrarmos na terra principal, eu tenho que procurar por Brahmos, o wanderer. E então, finalmente, eu vou saber a verdade. O segredo da minha alma. Ok. O Pesadeiro do Sonhador Brahmos mencionou o Príncipe Vermelho, um segredo misterioso de sua alma. Esse que eu quero é um pessoal vítima do continente. Tá. Assassinar Alexander... Ah, tem ainda não dá para fazer a missão do Iphan, embora eu não peguei a arma. Fugir dos mestres do Feraluz. Obter ajuda. Fane, sair da ilha. Tá. Então, desse está tudo certo aqui. Não sei se eu tenho que ler alguma coisa aqui da... Das cartas. Não sei se... Eu acabei pegando aqui a carta que... Essa carta é importante? É, liga alguma coisa do Iphan. Forjada no Império Antigo entre 400 e 500, mas não pelo Império com o objetivo de acender uma nova governante. É obra de uma lagarta que se intitulava Imperatriz Criminosa, exilada da nobreza por causa de sua mandíbula torcida. Lamentável, mas eu me beneficiarei dela. É composta de cinco peças. Manópolas, sapatos, perneiras, capacete e coraça. Tem as manópolas, mas sinto uma sensação estranha que eu não asseguro. Uma voz me chama na escuridão, uma voz ardente, como... Não importa. Descobri algumas gravuras da seita da Imperatriz Criminosa. Ela servia como a voz do dragão. Seus seguidores usaram uma flecha em chamas como símbolo para marcar os locais dos encontros secretos. O que mais será que eles escondiam? Em todo caso, parece que eu preciso de uma runa de fogo para abrir o verdadeiro caminho. Ahn... E aqui tinha uma coisa pro Iphan. As instruções de Boris. Ah, era que eu matei o Boris, na verdade. Mas o Boris dava a arma. Falar com o Gareth. Devemos a gratidão de seu reteral mímico. A mímica ficou profundamente grata. Ué, não era para estar fechado isso aqui? Essa missão? Usar o anel. O jogador do cifador. Tá, esse aqui já foi. Tá, tá. Botei o conjunto completo. O que que mudou aqui? Falar com o Mercador Zalescar. E o Pântaro não forjou felicidade, Zalescar dará uma arma para matar Alexander. Agora sim eu posso falar uma coisa, então. Escrevendo perto de você, Iphan lê para whisper em teu ouro. Deixe-me fazer a fala aqui, esse aqui está me esperando. Fazendo um gesto para que ele avance. E a conversa termina com um corte no lado de ambos os lados. Ok. Zaliscard é uma poderosa besta a Iphan. O alvo de Iphan é outro, senão o próprio bispo Alexandre. Fala que não está uma besta, né? Eu quero dizer que eu vou usar ela. Iphan põe o corte com um arroa. Ele põe-la para sua perda, um sorriso satisfeito brilhando o seu rosto, enquanto ele avance a espalda da espalda, levantando um olho, ele mantém-la para você tentar. Precisa encontrar o primeiro arroa da espalda? Iphan põe-la e levanta o corte de novo. Ele monta um corte com algo fofo e indistintamente longe de longe. Ele põe-la. A arroa soa longa e longe, escutando-lhe a espalda da espalda quando voa contra a espalda. Ele põe um rabito morto, flechings quiverando com o impacto, enquanto a sangue entra no arroa. Esse arroa vai ajudar contra o Alexandre. E assim vai você. Uma boa arma é uma coisa, mas não há nada em Rivalan como um bom companheiro. Ahn, dá um tapinha nas costas dele e dizer que você concorda. Vamos. Vai ficar mais difícil de traçar se mantemos em movimento. Ele vira em uma espalda e começa a estragar em frente, olhos quentes escutando o ambiente para qualquer perfeita. Ele vira para te lutar, olhos brilhando na espalda da espalda. e você vai apertadar em uma espalda? Agora vamos entrar ali. Está todo o Brasil reunido aqui, né? Não faz parte de um garfo que eu não lutino aqui não. Deidara das quatro irmãs. Deidara das quatro irmãs. Uff! Eu me deu uma neta, de escutando como isso. Cato! Como eu posso te ajudar? Você vai encontrar Damira em Driftwood e Dona em Arx. Dagmar... Bem, eu não sei bem onde ela se torna-se nesses dias. Talvez você vai encontrar todas elas em suas viagens. Se você vê-las... Seu brilho se torna-se ao que ela se torna-se ao redor. Quando ela se torna-se atrás, seus olhos são gláceos e devidos de esperança. Só diga-lhes que eu estou segura. Não importa o que aconteça. Tá... Quero ver se você tem a venda aí, deve ser isso. Oh, diamante! Você não vai ter dinheiro para comprar esse aqui. Eu não quero pegar esse diamante. Tchau, então, senhora. Você vai atacar as magisterias. Esses magisterias vão se negar se eles nunca deram os olhos em nós. Vem aqui, você está morrendo aí já, pode te curar? Nem começando a brigar já está morrendo? O outro aqui também, ela está nas últimas. Você para de andar que nem um louco. Você ataca as magisterias diretamente. Você é tão feliz de morrer, Pico? Você não pode desistir. Você não pode desistir. Não sem mais fortaleza do que eles. Nós vamos encontrar eles, ou nós vamos encontrar outro caminho. Quando você aproxima, a Gratiana se torna para você. Quem mova a luz agora? Sua voz é mais calma, mas ainda temperada por a cena em torno dela. Eu estou feliz de te ver. Mas há trabalho para ser feito. Se você quiser sair. Se os procuradores forem sobreviver. Você deve usar a pão de perda para destruir os procuradores. Vá, antes de ser muito tarde. Você ataca as magisterias. Se eu fosse você, eu ficaria perto do Sr. Gareth quando a luta começa. Qualquer caminho que ele levará será o mais seguro para a vitória. Se eu não sabia melhor, eu diria que os deus próprios serão o seu conselho. Ele chega para a wand. Mas o Paul é o mais seguro para a pão de perda. Se eu não sabia melhor, eu diria que os deus próprios serão o seu conselho. Ele chega para a wand. Ele chega para a wand. Mas o Paul é o mais seguro antes de me tocar. Eu diria que eu pudesse olhar essa wand até o meu Alexandre. Para esclarecer o seu sangue e esclarecer a pele. Não. Essa coisa foi criada de uma era louca. O que o Lucien diria? Eu vejo a minha enfrentar um efeito com outro? Vá. 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 Olha! Está aqui. É verdade, a sua palavra. Estão morrendo de frio aqui. Dizer que sua força está aumentando que você ansia lutar. O Alexandre está ocupado. Ele vai esperar um brilho. Conte-lhe que você é um huracanã. Você está pronto? Nós temos o direito em nosso lado. Um maior alívio do que qualquer loucante ou qualquer loucante magister. Ele toma as notas tranquilamente. Um momento passa quando ele calcula as consequências. Assessando esse novo mundo como ele se abre antes dele. Perseguidores, nós nos movemos. Você é o Lúcia e os olhos. Você é sua espada e sua espécie. Fique a nele com seu fogo do Senhor! O negócio é tenso e dramático. Bem que eu acho que eu vou loadar para chamar as canas para lutar comigo. Não passou muita coisa, acho que eu salvei mesmo. Os cara fez a manopla do infinito no RPG. E aí Vou pegar um pedrinho. Coloca a manopla do peito. A manopla de alemão. Os galmão de alemão estão aqui. As férias não estão todas. Vem com as pernas e o oceano está aqui. Mas é por seus filhos. Sem o ar guardando. Percebido. Se você tiver algum mais sobreblanquia. Vamos começar a sair com um barco. Nós temos a ferramana. Talvez ele pode deixar alguns cançadores para ajudar vocês Eu posso pagar um couple. Eles todos caminham com o Lucian Eles vão te ver. Que tipo de procurador você quer à sua parte? Preciso de alguém incapaz de curar Há alguns assim escolhas. Considera outras opções também Querba parece ser deito por vingança. Quem é Querba? Mates... Não sei quem que é Querba Cláudio é o anão O Cláudio parece bom porque tem... É, acho que vou pegar o Cláudio também depois Eu posso pegar dois, né? Mates eu posso pegar aqui? Mates é forte, velho Acho que vou caçar a Maddell aqui agora Ok, ela é sua Essa é uma. Quem mais quer te juntar? Que tipo de procurador você quer à sua parte? Como você quiser. Faça sua escolha E eu quero o... O Duggan é o Duggan? O Duggan é esse cara aqui, né? Esse que é o Exeter Tem alguém que está lá em cima. Sei lá quem que é Esse rapaz aí Vou pegar o Exeter Invaluável? Esse cara é o chão, mas ele é o pior Archer que eu já vi Ah, eu confundi ele Tudo pronto, tudo pronto O Duggan é o Duggan Quem é que vai vir comigo? Ah, esse que é o Exeter Sei lá quem que é esse rapaz aí Tá, mas eu vou puxar a briga com o Alexandre Que vai demorar um pouquinho Eu vou até no banheiro ali antes Qual brulho? É inevitável, não adianta Qual brulho? Se algum externo sobreviver Vai lá É triste que eles não foram apenas E não foram convertidos Simplesmente parar sempre com o frio Tem um jeito de resolver isso, né? A gente vem aqui Dá um burning Acho que vai acabar agora Vem aqui Queria tacar fogo aqui, velho Isso é brincadeira Vem, eu vou começar a dar na cara lá Não vou postar por cima Vambora Aqui você está O Escapista Eu perguntei que você ia fazer Para o Reapers Por agora Só vou deixar você com a Adelowz aí Por razões de... Óbvio de você seu suporte Ok Eu vou deixar um pouquinho Pro lado Aqui O Príncipe Aqui O Príncipe Ah, o Teleporte pra baixo Daquer coisa Vou deixar a luz mais perto Pra fazer isso Ah, um Ifan Benmez também Lá no Fort Joy Eu não estava bem certeza Mas é realmente ele Ele O pobre de Deus Cura de Deus O homem mais bravo que eu conheci Agora Lá no Fort Joy De qualquer forma Você está aqui agora Você sabe O Galison Freederman me warnou sobre você Deus vai morrer Eu estou com medo Eu estou com medo Que sua jornada Você só vai trazer Ruinas para o Rivelon Se alguém vai tornar o próximo Divino Ele vai ser eu Ok Ok O vilão fazendo discurso dele Assistir a cabeça dele Levar a mão a arma É hora de mostrar Alguma ruína a ele Por favor Não faça isso mais difícil do que deve ser Não é sua culpa Mas ainda você está no caminho da paz Deve ser o fim da sua jornada Para a salvação de todos os Rivelon Ahn Levantar sua arma E fã Tem um contrato pela vila dele Você pretende ajudá-lo Você não tem chance Mas eu admiro sua resiliência Dê-la sua melhor E essa música aqui Toca muito boa Nessa briga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eu acho que Não posso controlar esse cara aqui para deixar eles mais nisso Onde você vai, arqueiro? Vamos Vai para trás que aonde você está indo Vamos jogar esse daqui Não pode voar lá para cima não Ok Será que é uma besta não Vamos lá para cima Camuflagem Relaxa família Agora aqui Príncipe para todo mundo Só não peguei o príncipe lá, mas é paciência Quero gastar mais pontos Já estou com pouco Slow no Alexander Calma Vai jogar gelo, choque, água Não tem jeito, é atordoados Quatro atordoados Caralho Vamos ver nosso Arqueira agora Boa Esse foi boa O que eu vou fazer para tirar aqui Eu stun de vocês Esse aqui tira Boa Beleza O que eu vou fazer para tirar aqui A chuva bem solada Não vou ajudar muita coisa aqui agora Vai ser o seguinte Surpreise Coração de Aço O que eu estou fazendo Coração de Aço Não dá para pular atrás dele Aqui eu estou atrás Vamos soltar Mordidinha O cara me mandou limpar feridos em mim? Eu sei que eu sou um vampiro, mas não sou morto-vivo Eu vou lutar para ninguém Descebam Não dá para pular atrás dele Jogar cura no Iphan Porque ainda pode receber cura Jogar esse que vai dar bosta, então Vou jogar o Alexander lá para baixo Não só ele na verdade Eu vou morrer, todos vocês Não dá para pular, só ele na verdade Você viu agora? A sua maldade é a morte de nós E eu não usei uma magia de essência aqui, bispo Alexandre, isso está claramente equivocado Perguntaram-se se a Alexandre, o renomado escolhido dos deuses, está com medo Só um fio que não tem medo de fazer isso Agora luta O choque é o vivo O que a gente pode fazer aqui, amigos? O Alex Anhigo tenta focar o bicho O Alex Anhigo tenta focar o tho acerto acerto o preço vermelho daria muito certo tem um cadavro aqui que eu posso usar ainda se deixar a galera muito juntos esse verme ai vai pular em todo mundo de uma vez só não pode deixar ninguém juntos a prensa ta bem de boa ta de armadura ainda você aguenta esse pulo time ahahahah então me ajusta ele e toma acerto crítico não me ajuda a não não é muito bom que eu peguei essa maga pra curar a gente ela não soltou uma cura até agora não 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 O Alexaner tá só... Ah, ele segurou. Tava só a capa, filho. Que bom. Ô, carabou. Tá, aqui vamos invocar a Banshee agora. Não, não. Pô, vir congelado aí é foda, hein? Em tese eu não morro nesse turno, vamos ver. Eu tô congelado também, né? Talvez eu morre. É só cobrou que ele vai me matar. Cobrou ele, por favor, não. A gente tem tanto momento bonito. Passa isso comigo, não. Isso, boa, garoto. Eu não lembro quem pediu pra você subir aqui, senhora. Mas pode voltar lá pra baixo, tá? Eu não lembro quem pediu pra você subir aqui, senhora. Ah, não. Tava brincando comigo, é uma pegadinha. Ah, não. Tava brincando comigo, é uma pegadinha. Eu não lembro quem pediu pra você subir aqui. Eu não lembro quem pediu. Eu não lembro quem pediu. O filho de Lucian está morto. Mordor! Isso é bom, cara. Pedrinha pra dar slow nos amiguinhos Será que eu consigo enredar esse bicho Consegui Quero ver sair daí agora Da frente A gente dá o one taps aqui Caralho como que ele sai velho Aí o buscar vai ficar passeando claramente Vou jogar essa cidadã lá embaixo agora Porque ele é O próximo grande problema A gente vai jogar armadura em milho Que eu to com 17 Eu vou usar a lot fire aqui no príncipe Ok Vem Buffar esse daqui Aí Aí Dá um passeito pra cá Pancada Ok Mais uma emaranhada aí Porque um só não tava bom não Eu vou me curar agora Dois de vigor Maravilha Maravilha Agora Esse daqui Aqui Surpreise Surpreise Motherfucker Pode não Pode não Pode não Pode não Falar É 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 Melody, e você. Ela põe em frente, pegando-te atrás da neve com força de alarma e lendo-te perto. Ela luta duas vezes, o nariz na sua boca, e depois, cita-la, pierce-a-la com uma fangue de dedo. Ela luta-te e grita-a, correndo a boca sobre os olhos. Deus acordado. Eu não te amei, não? Ela luta-te atrás. Aguda-te e despegada. Então, Deus acordado. Você vai conseguir algumas de nós fora do sono cada noite. O que você faz disso? Bem, a primeira coisa é a primeira. Ela observa em você, um escritinho no seu olho. Diga-me, quais desses pequenos deuses você encontrou? E o que eles te ensinaram? Seus olhos vão rir. Então, vá. Conte-me o que ele te ensinou. Ah, assim. Bem, espere, então. Ela te tira por as costas e agitiza para você fazer o mesmo com ela. Ela abriu seus olhos e uma sensação sozinha que se torna de suas mãos em seu corpo. De repente, você senta o sorriso familiar do sorriso dentro de você. Ei, isso pede. Ela examina as suas mãos, onde a pele se torna um pouco dentro da sua aurora. Quando o reino se torna, a pele se torna mais uma vez. O seu corpo parece relaxar. Você realmente é, Godwoken. Estou... Estou... ... feliz. Oh... Como não se torna. Vem, então. Nós nos sentimos. Seu destino se espera, etc. Você vai ter que perguntar ao Meister sobre isso. Ela está morrendo de te conhecer. Melody beckona-te para o barco. Depois de você, querida. Ok... Pediu para ela esperar. Como você deseja. Calma aí, minha senhora, que eu preciso lutear os bichos aqui, né, velho? Samadel, você não me curou uma vez, mas tudo bem, velho. Muita coisa aqui, hein. Machado de mamão... Outro machado de mamão ali... Esther também é o pior arqueiro que eu já vi. Realmente o cara não estava mentindo que já falou isso. Meu amigo... A primeira coisa antes de eu teleportar para ir embora, né, é que eu acho que eu liberei magia nova. Level 9. Vamos, vamos checar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Não liberou? Liberava o cara no level 9 que liberava? Acho que vai liberar as de fogo lá, na verdade. Calma aí. Daquele mod ali, acho que é par e o de fogo é ímpar. Fogo e Geomancia, tá, esses outros aí. Podemos mudar de volta. O que é que há nenhum tipo? Eu tenho que ver... A vida é exatamente a realidade. O que é isso? Siphon Poison. Absorve todas as superfícies de veneno em volta de você, instalando vitalidade. Mesmo que você não seja morto-vivo. Tá. Carapaça de óleo. Mais uma coisa aqui para instalar armadura física. Onde você está? Ela está caindo. Joss! Cria nuvens de veneno em volta de você. E o alvo recebe imunidade à Terra. Ok, isso é interessante pra caralho. Armadura reativa. Destrua cada porção da sua armadura. Dando em 4 a 5, dano físico e aplicando sangramento. Escorregada sísmica. Desliza numa pedra até a sua localização. Dando de terras onde vem que você passar. Não estou maluco, garoto. Não estou maluco, garoto. Armadura física, 10% de armadura, 5% de resistência à terra e 20% de resistência à água. Remove condições de choque, stun e daised. Alma, a mamãe está aqui. Onde você está? Libera o julgamento dos aliados inimigos em volta de você. Aliados ganham a casca de ferro por 3 turnos. Armadura física, resistência à terra e 20% de resistência à física. Enquanto estiver no efeito da casca de ferro, os personagens se tornam imune a derrubado e sangramento. Os inimigos se transformam num pedaço de madeira por 1 turno, considerando que o tipo de armadura esteja esgotada. Isso aqui é minha escritzorce. Não estou maluco. Terremoto, ai eu gosto. Terremoto. Vamos ver esse terremoto aqui. 70 de dano, derrubo os alvos na área e volta de você. Cria 8 superfícies de óleo randomicamente no alcance. Terremoto, claro que eu quero. Ana! Cria uma parede impassável de vinhas. Até 10 metros e dura por 2 turnos. Essa parede cria uma nuvem de veneno. Gostei de muitas coisas aqui. Esse Granite Plate aqui é interessante também. É hora de acertar a realidade. E o que? Válvula é limpada de veneno, ácido e emaranhado. Tomando dano para cada... Calão que ele remove. Se ele remover poison, ele toma dano de veneno. Se remover ácido, ele toma corrosivo. E se remover emaranhado, ele toma dano de veneno. E se remover emaranhado, ele toma dano de veneno. Tá. Acho que vou pegar a deslizada sísmica também. Por hora. Irma? Onde você está, garoto? Podia levar a Skilled Source aqui também, né? Achei que ia vir automático, mas aparentemente não. Tá, vamos lá vender tudo essa bagaça aqui agora. Ah, eu peguei umas magias de magma aqui, né? Irma? Achaia. Ela veio voltar... É. Ela veio rir. Agora vai vir. A Chirapra. Ela veio voltar. Achaia. Irma! Irma! Pipe agora, arra. É hora de aceitar a realidade. Só que ela, não sei, não é muito boa essa armadura para tancar. Deixa eu pegar esse monte de coisa que está com o Prince também, que senão eu não vou lembrar de vender. Onde eu estou? Agora, Noble Flameblade. Nossa, pior que veio com uma de duas mãos. Vai ter uma de uma mão aqui também, 19 e 20. Já é melhor o que você está usando aqui nessa mão aqui. Ela está ganhando! Ganhando! Bastão, 24 e 29. Oidação desenvolvida depois. Alabarda, vou vender. Essa varinha. Vou vender. Capacete sem identificação. O que que é? Chapéu de guerra, da Germancia. Porém, não posso utilizar. Armadura de peitoral sem identificação. Ela está ganhando! 9 e 44. Garoturgia. Ó, eu vou usar essa daqui. A do Alexander. Pode ficar com você, Lose. É praticamente a mesma roupa que você está usando. E essa magia aqui é muito boa, velho. Praticamente você tem duas horas de cegueira agora. 4 e 19. Qual que você está usando de cálcio, Lose? Definitivamente você precisava disso. É... Até que sua armadura física e mágica está bem alta até. Eu não sou mal, garoto. Eu não sou mal. Você está fazendo isso? Ela está usando uma 46 e 10. Não é a parte de baixo. 19 e 4. Então pode passar tudo isso aqui. Escudos. Volta para o Ifan. 77 e 55. É igual com o segundo, mas isso aqui dá provocar. Acho que eu tinha pegado o melhor aqui. 75 e 55. Uma arma, perseverança e vazão. Melhor isso aí. Melhor isso aí. Colar todo mundo tem já. Eu estou sem capacete até agora. Tudo que está aqui na minha mão agora eu posso vender. Eu tenho que escrever duas espadas muito boas de fogo, mas duas mãos. Muito triste. Ela não tem muito dinheiro, então calma lá. Eu vou aproveitar ver se eu achar um capacete para mim aqui que eu estou sem nenhum. Onde você está? Ela está vindo, pai. Meu Deus! Só tem essa bosta aqui. Que acho que foi o meu que vendi ainda. Vamos dar esse dinheiro aqui. E vamos lá gastar na loja de fogo. Vamos lá gastar na loja de fogo. Uma loja que a gente tem para vender. Minha senhora, o que é que temos aí? Epidemia de fogo. Manda uma chama amaldiçoada que se divide em cinco vezes, dando escorte nos inimigos. Aquela ali é a magia de source. Congelar a lesma de fogo. Liberou. Raio laser, armadilha. Livro próximo eu já tenho. Sabotagem. Nossa, não liberou nada de última. Acho que vou comprar uma espada aqui de uma mão. E é interessante isso aqui, hein? Dano de cleave. Roubar vida. Bem interessante, velho. Dá PV. Esse daqui... Pera aí, pera aí, pera, 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 pera. É... Esse daqui dá 820. Deixa a gente dar fogo abençoado em você, o que é muito bom. Só que esse daqui também dá dano de cleave, né? Aí ficaria 30 por... Na verdade... 15, 25... 40% de dano de cleave. E... Também deixamos ele deixar sangrando. Acho que vai ser melhor deixar essa daqui, hein? Bem melhor. Não. Os anelos que eu tenho que ver depois, com certeza tem coisa... Que dá para substituir o anel, velho. Opa, calma, esse não. Armoleta, vai dar molhada. Tão gostando de todos os meios são... Fica com espalhadas e se tweakar os toques, A Arith eu já tenho Berserker Whirlwind Não estou fazendo Berserker, pode vender Essas aqui podem vender também, granadas Acho que é isso Tá, agora deixa Por que o Prince está morrendo aqui? Deixa eu só prender minhas magias aqui Antes de eu passar as coisas para o outro aí Já tem a Supernova? E você também já tem pulo, não posso vender aquela magia ali Mas aqui vamos pegar essa espada aqui Extrair a runa Agora o dano está bacana Anel Idiosofia Melhor colocar esse anel destino aqui O dano está bacana, a roda e a roda, como todos os blokes Ué, qual que eu desaprendi? O dano está acertando, todo o dia Ah, que o pulo precisa de aereoturgia Ah, tudo bem, é só colocar aqui agora Resolvido É... Amuleto Envocação Então coloco esse daqui pra você Esse de invocação eu coloco pro Fane Envoca esse daqui Ele diz que ele gosta de um fagão forte Coloca tudo o que eu preciso Esse daqui é o que eu preciso o espectro que liberou dele deve ter alguma coisa aqui acerta um inimigo com 3 ou mais de agonia remove 3 detects de agonia dando o dano aplicado com uma nova contagem entrego a conseguir 2 pontos de ação imediatamente e 3 iniciativas por 2 turnos interessante nada tão incrível mas parece que ele esta bugando minha inventária inteira que eu to vendo tá que mais corrupção dá uma explosão dando dano físico com os inimigos na área aplicando doença e um stack de agonia tá essas maldições aqui já tinha dreadfall já tinha pacto de artilharia também já tinha pacto de brutalidade sacrifica a constituição para ganhar 20% do dano purge eu já tenho drift off também semente da malícia dá dano físico por 3 turnos aflingindo menos 15% de resistência a piercing tá na morte ou depois de um turno o alvo irá explodir dando 60 de dano num raio de 5 metros aplicando agonia aos alvos de cada inimigo que estiver na área ia ser interessante é isso que eu dissorço do do fane perfuração da alma comanda uma poderosa energia que atravessa os inimigos dando dano perfurante e dano agonia agora também ok 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 agora a questão de foices calma aí não acho que vou pegar essa corrupção essas 3 ok passo o dinheiro aí pro rapaz muito obrigado as compras agora hein eu achei que tinha tirado o item que tava bugando bem ventado tá acho que era essa skill ali é você tem muito skill agora fane né eu acho que acho que eu vou gastar tudo em memória esses negócios só que é a semente que gasta 2 passos aí é uma merda mas eu quero essa perfuração da alma é e esse corrupção aqui em outro momento eu pego a outra ali em outro momento eu pego a outra ali ok príncipe que que você tem aí pra prender esse aqui mais o que mesmo se o alvo for um inimigo as chamas dão dano papapá dando um stack de escorte se o alvo não tiver armadura mágica ele também ficará smoldered reduzindo o dano que ele causa e as resistências de fogo por 2 turnos tá esse é bom se o alvo for um aliado ele irá ganhar cautelizar por 2 turnos esperando 20% da vitalidade máxima dele na hora de aplicar aí cada turno o alvo também pode ganhar imunidade a fogo por 1 turno tá acho que eu vou tirar eu não gostei muito dessa magia aqui não achei ela bem mepa posso ser bem sincero sei lá talvez seja hoje não vou deixar vai vou tirar a escorte e vou deixar a peace of mind que é mais um buff porque buffs nunca são demais ok esse ganhou ponto né eu posso colocar um ponto em memória só pra você pegar aquela magia ali pronto e aqui agora coloca coloca destreza constituição patife e aqui tem coisa agora pra colocar hein velho tá não precisa de dois vine grasps com certeza não eu vou até aumentar minha memória aqui pode ter muita magia velho pode ter muita magia velho então vou pegar essa belezinha aqui ver como é que é ver se presta e vou colocar o terremoto acho que eu vou tirar esse do ataque da serpente acho que eu vou tirar esse do ataque da serpente para colocar a deslizada acho que por hora é só muita preparação aí mas tá feito como é que é mesmo deslizado? deixa eu ver é de fato ele vai com uma pedra estamos prontos, valeu falou vamos 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 Maladie pega o vessel com duas mãos e põe-lo na água ela saiba por trás está todo eu está ugs até a o 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 A água mistura a sua face, a sua pele brilha em brilhante, calma de luz. O barco brilha em frente ao ar, e Fort Joy se abriu atrás de você. Ficado, mas victorioso, a festa fechada para a Lady Vengeance. Os horrios de Fort Joy atrás deles. Eles chegaram como sorceres. Eles deixaram como Deus-Woken. O destino deste mundo de Deus-forsado agora restou em suas mãos. Ou, pelo menos, nas mãos de um deles. Ou, é porque eu não sei explorar tudo, igual eu sei explorar Fort Joy. Infelizmente. Uma linda 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 a sua boca, e linda o cheiro de sangue de sangue de sangue. Na distância, Fort Joy se abriu. Ok... Ahn... Que estima de lição para Alexan e seus comparsas, senão ficaremos presos. Não se sentirem entre um príncipe e seus princípios. Os magisteres aprendem isso da forma difícil. O que eles pensaram, se sentirem contra um eterno? Eu quase desculpe os pobres e ignorantes. Eu vou ser desculpada se eu nunca coloco naquela isla de novo. Não me importo quem tenho que curar. Eu não tenho simpatia para aqueles que moram na linha de responsabilidade. Especialmente tão odiante de responsabilidade como esses magisteres mortos. Agora, o mais rápido Fort Joy desaparece do horizonte, o melhor. Talvez os procuradores precisam de ajuda a maniar o navio. Ok... Bem, bem... Este é um lugar de longe. Apenas uma panela, claro, destruindo um árvore e transformando-o em um barco. É grotesco. Mas... Bem... Olha-o, Quercus. Um nesto flutuando, envolvido em todos os lados por água de salto, pura por causa da raiva de um árvore. O grande Acorn nunca poderia nos chegar aqui. Bem, claro que nós continuaremos nossa pesquisa, Quercus. Nós não somos monstros. Mas ainda, eu tenho que admitir que você estava certo sobre a S.H.I.E.L.D. Ela provou ser mais do que adequada. Oh! Sim... Parece que a nossa S.H.I.E.L.D. ainda está aqui, Quercus. Eu acho que eu estou aqui, velho. Como é que uma coisa tão grande e semelhante surpreender uma pessoa? Pfff... Você dá muito tempo aos gigantes de crédito, Quercus. Eu acho que o salto é o seu pensamento. Certamente foi útil, mas... Elegante. Kind. Surpreendentemente atrativo. Não, não. Nós não temos tempo para o seu lutar. Podemos estar seguros, mas o mundo não está. Venha. Nós devemos voltar à nossa pesquisa. Claude. Estou tão perto de escapar. É Claude. Vamos lá de limpar meu inventário e já estou aqui lotando de novo. A vida do RPG. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ahn... Peguei algum livro... Do qual eu não encontro. Esse diário aqui? Ahn... 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 Esse aqui. Hoje é um dia memorável. Tão importante de fato. Decidi começar um diário para entregar meu tempo no Dama Vingadora. Para que um dia eu tenha uma família e que meus filhos e os filhos deles possam saber do meu pequeno envolvimento destes momentos importantes. Para começar... Hoje a Divina Dama Dalles, Marreta da Ordem, subiu a bordo. Ela entrou em toda a sua glória transcendente e eu poderia jurar que quando ela olhou para mim, um pequeno sorriso surgiu no canto da sua boca. A Marreta sorriu para mim. Possivelmente. Depois ela foi para o quarto e lá falou com as portas. Eu não ouvi toda a conversa, mas creio que ela mencionou o princípio da resistência, que naturalmente é uma parte importante tanto da ética da Ordem quanto da construção naval. A porta parecia ter ficado impressionada e se abriu para ela. Ela deslizou... Deslizou? Para dentro e não a vemos desde então. Que dia memorável. Ordens. Temos ordens. O navio vai se mover. Um bando de rebeldes e maligas desembarcou na ilha. Nós vamos destruir o navio deles e talvez eles também. Amanhã eu contarei a história da nossa vitória gloriosa. Vigor é a chave. Vigor abrirá portas. Ok. Tchau, Cyndelius. Ouça minha oração. Não vá mais longe, Godwoken. Nós precisamos de você vivo. Vigor. O navio não vai voar. Tínhamos ordens para procurar todos os lados dela e descobrir o que nos bloqueia. Está fechado do Elven Livewood. Eu pensei que eu poderia se comunicar com ela, mas... Ela olhando para um fogo de fogo de fogo de fogo perto do lado dela. Algo está misturado dentro dela. Fragmentos de boneco esforço. Isso foi o Brendan. Quando o navio não respondia a minha chamada, ele tocou a cabeça de fogo. E ele o atingiu, sem as notificações. Ele ferrou, como se fosse feito de pedaço. Só lembre o que eu disse, Godwoken. Se você morrer, então isso foi tudo por nada. Nada. O navio é Livewood. Tanto muito é claro. Mas eu não podia se comunicar com ela. Os magistrados deveriam ter feito algo. O que foi, de alguma forma. Eu apenas não sei o que. Expressar suas condolências pela morte do compatriota dela. Seus olhos flicam para os esforços de fogo 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 de fogo. Obrigado. Nós fomos captivos juntos, nesse navio. Ele mantém os meus espíritos. Agora ele está morto. Não tem nada aqui. Kerban. Ah, esse que era o ferro lá. O ferro não poderia salvá-lo. O que seria? Relaxa, Maggie. Não pretendo. Já aconteceu, mas não pretendo. Espeça-me, Gareth. Nós conseguimos o que virá. Isso é o que parece o sucesso. Eu não vou ver eles trocados por cima. Não aqui. Nós vamos com um serviço adequado. O que é o que quer que esse navio voamos voando antes de tudo? Eles morreram por esses novas de Deus aposentados... Você conhece seus nomes, Maladie. Você não pode nem pagá-los tanto respeito? Gareth inhala somente. Então, você se encontra fora do lado de seu olho e sorrere. Nosso guestos estirem. Bem-vindo, Godwoken. Ficou feliz de te ver em seguro. Ah, muito feliz. Muito. Um, muito poucos, na verdade. Alexander, ele está vivo. Você ouviu morrer, o que aconteceu? Aparentemente, você não tocou muito bem. Ele está na caixa, debaixo do Dex. Não consciente, mas vivo. Questione-o. Alguém está procurando seu tipo, e Alexander pensa a seu próprio, o único Godwoken e valido de ascender. Assim como sabemos, você pode até ser o último, ainda vivo. Se o Alexander estiver culpado, ele enfrentará a justiça. Desaparecimento dele. Sim, nós certamente tínhamos melhor, mas o navio não se mover. Ela está mútua. Nós precisamos liberar sua língua. Essa é mágica barbara. Mágica expediente, na verdade. O navio é feito de árvore. O navio é feito de árvore. Ele tem o espírito de um árvore antigo elveno dentro dela. Parece que Dallas encontrou um jeito de acelerar essa espírito com ela. Isso significa que só ela pode controlá-la. Apenas que possamos encontrar um jeito de romper o bonde. Apenas que eles têm alguma ideia de como obter o controle do navio. Os pesquisadores, os sobrevivores de nós, estão acabando o navio do bão para o rodar. Não foi fácil. Esse lugar está ligado com mágica escuro. Esses pesquisadores têm uma habilidade limitada. Nós perdemos um homem na busca. Malady não pode apreciar isso, mas eu também. E eu espero que você também. Eu tenho certeza que o Deus do Enquanto será capaz de levar o navio a ir. Eles gostam de sentir muito útil, não é? Esse é o espírito. Ah, aí você está. É hora de parar de galivando e continuarmos a nossa jornada juntos, não é? Vamos lá então. Tá. Aqui está o E-Fan. E-Kai-Fan. Eu estava apenas acostumado a essa vida de pesquisadores. Você sabe que nós pudemos... Ah. Do olho no seu olho, eu acho que é hora de pegar minhas coisas e voltar para o trabalho. Sim, é hora de reunir a equipe. Lili. Nós provavelmente ficamos cansados dessa visão de mais tarde. Eu tenho certeza que você pode não ser um Eternal, mas você certamente não é tão temporário como muitos dos seus companheiros. Você se tratou bem. Personalmente, eu estou apenas feliz que eu não tenho que ir para a costa do Reapers. A viagem de vinho pode ser primitiva, mas ela é pelo menos eficiente. Ahn... Comentar que o navio de madeira vinho e não precisa de vento para se mover. Livewood? Ahn... Você tem tomado um elfo morto e carrega-lo em uma pesquisa de conforto? Eu sabia que vocês eram barbários. Eu não tinha ideia de que vocês eram sadistas também. Bem, não importa. O que me leva para a costa do Reapers rapidamente. Eu tenho um site de excavação para explorar. Ahn... O único treasure worth digging for? Knowledge. Eu estava investigando um site onde vários artefatos de minha pessoa foram encontrados. Alguns estavam até intactos. Alas... Eu não era o único que estava lá. Esses idiotas roguesas estavam escurrando em uma estrada. Outras, também. Trampando as carregas preciosas sob as suas pernas ignorantes. Eles me acertaram quando eu falava de responder corretamente a suas perguntas. E me levou aqui. Mas ainda, é bom estar no movimento de novo. Eles me perguntaram simplesmente o que eu estava fazendo lá. E eu simplesmente lhes disse de ser abandonados da minha terra. Eu talvez tenha usado a frase patéticos mortais. Come a pensar nisso, eu talvez tenha usado várias vezes. Pfff. 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 Fazer o que, né? Lose, Lose, Lose Onde você está, minha menina? Sebeer está aqui Aqui pra baixo Tá aqui Deixa eu dar um save game daqui, né? Ei, não sei o que eu conheço de algum lugar Ah, que isso Então, nós temos bastante a tarefa em nossas mãos, não é? Eu tenho que admitir, o que é muito intrigante Dizer que você não sabe o que acontecerá no próximo capítulo É, mais ou menos Mas que espera que ela se junte a você para descobrir A antiga banda se juntar novamente, hm? Eu acho que isso depende, não é? Olha pra mim É difícil O que você vê? Lose liga o seu lado Lose, os braços cruzados em frente do seu peito E olha-te defiantamente de olhos escutados Dizer que você vê ela Lose, é a mesma pessoa que você já viajou antes Mas eu não sou a mesma, não é? Eu quero ter certeza que você entende Bem, os riscos Dizer que você entende perfeitamente Ela ainda deve ser juntada a você Você vai fazer o que você tem que fazer, certo? Se eu falo Se essa coisa toma controle Você vai proteger você e todo mundo contra ela Mesmo se isso me tivesse feito Me desculpa Me desculpa Me desculpa Me desculpa Eu nunca desculpa Eu ainda me desculpa Daquela época Eu queria que você me defende Eu não sabia o quanto ruim as coisas se tornaram Eu sei melhor agora Algo assim Algo assim acontece novamente Você faz o que precisa ser feito Entendeu? Você tem que ser feito Com certeza? Bem, tudo bem então Ela pinta sua boca Uma espalda em seus olhos grãos Eu sabia que eu podia contar com você para me matar em um instante Eu sabia que eu podia contar com você para me matar em um instante Eu sabia que eu podia contar com você para me matar em um instante Vamos, Chief Se você estivesse comigo Você estaria subindo do final de uma espalda Não se desculpa aqui Tá, vamos falar com essa comédia aqui agora Magistra Ranley Corker Corker Vescelo Divino Lady Vengeance La Seca flexa as mãos Estilo Seus jantos Poderam Ela vê-te Traz perto Eu te dou Deu Sem sua ajuda Eu provavelmente ainda vou ser um prisioneiro aqui Não guardando Alexandre Seu divino Ela Agradecer E Uma espalda imediatamente Descobrir Seu piscineiro Saber Seu piscineiro sabe fazer o navio se mover Boa sorte em pegar qualquer coisa de ambos Nosso exame especial está fora frio E o outro não está muito em um sentimento de conversa Tudo bem então Só Não faça que eu me regressar Espero que você encontre algo útil Um joven Um joven Magister Descobrir 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 Ela Descobrir 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 Ela Descobrir 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 Corker Descobrir Corker Vescelo Divino Lady Vengeance Essa é toda a informação que dou De qualquer De vocês Então Descobrir As perguntas Dizer que eles precisam fazer esse navio se mover agora Ela deve saber de alguma coisa Notar que ela deve estar chocada em se ver cuidando do próprio Divino Ranley Corker Lady Vengeance Dizer que elas precisam fazer alguma coisa Que eles precisam fazer esse navio se mover agora Ela deve saber de alguma coisa Magister Ranley Corker Puta merda Levantar suas mãos diplomaticamente e dizer que ela não tem que dizer nada Apenas ouvir O Magister cai em silêncio Mas olha para você com defiança Apontar para a Alexandra e dizer que é melhor ela não antagonizar seus captores Ou poder acabar com o sangue do Divino nas mãos indiretamente Tem um mudança na expressão da Magister Uma espécie de dúvida Então Eu sou uma boa Magister Loyal Mas Dallas Algo sobre ela tem mudado Ela está brincando com mágica escuro Como uma sorrera comum Ela costumava cantar com o navio Ela deixou ela controlá-lo Ela tinha esse antigo livro de hymns e incantagens Ela só estava em suas mãos Ou seja, colocada em sua cabine Na escada Tá Agora que a gente sabe disso Salva de novo Para com a Alexandra Sai de ele, sorcerer Isso é o Divino Dizer para ela se afastar Você tem assuntos importantes para tratar Sai fora, pô Tudo bem Não se afastar Eu vou estar assistindo É... Você fique quieta aí Ahn... Dar uma boa olhada nele Examinaram as mãos dele Olhar atentamente a vestimenta dele Uma maravilhosa Que resta na peça do bispo Pega a joelha do pescoço dele E colocá-la no seu bolso A joelha do pescoço dele E colocá-la no seu bolso O carcereira Pode executar aqui, viu? Qualquer coisa que o Magister te disse Eu vou... Eu encontrei algo Ei, você está aqui Esse moleque aqui Deve ser o protagonista Porque ele teleportou Ele nem estava na briga Tem que ter outra maneira Deixar ele Mas não podemos encontrar Uma maneira de ir para a sala de Dallas Talvez você possa ver Algo que não podemos A porta parece que qualquer porta Pelo menos ao primeiro Depois você percebe A sua árvore deslumbrada Não existe Norte 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 Tocar a maçaneta Hum... Tocar a maçaneta Tocar a maçaneta E o sanguíneo Aparece uma vez Ele vai desligar sua mão Para você E... Espera Segurar a joia No chanfro de seis facetas Entalhado na tendaça da forma Na tendaça da forma Um beijão de desligar Enflete a figura Na porta Parece que breathe De repente A anguia É fora Você dá o mais Desligado Eu estou Comenado Dizer a senha Vigor Dizer a senha Vigor Sim, e sim novamente A palavra é falada Bem-vindos Na sala do estado Só um momento mais Ele clica com duas partes de algum tipo de gauntlet Sendo em seu lapo E torna sua atenção completa a você E aí Rescuído ao final, não é? A quem eu agradeço? Eu sou um prisioneiro, claro Você acha que eu estaria sentindo aqui calmo Se eu fosse um magistrado de guarda? A senhora Infernal Dallas me deixou Me troca aqui, muito forte para escapar Parece que eu estou em sua renda Pegou? Não, não Eu consegui! Você viu o tipo de metal que os magistrados deploiam? Isto é em uma classe diferente de eles Como eu disse Os magistrados me deixaram semelhado Isto vai ajudar a me dar a força Dizer que o navio está imóvel Sabe por que poderia estar causando isso? Dizer que o navio está imóvel Dallas não me disse nada Se ela pudesse evitá-lo Mas eu ouvi ela praticando um dialeto antigo Significante, talvez? Não você acha? Lizards, aparentemente, Tem mágica antiga Que lhe permite controlar os escravos Que comem o marco Por cantar uma música? Dallas deve ter interesse nessas técnicas Que script é esse? Qualquer que seja Parece ser escrito em versos Este livro está escrito no que parece ser Um antigo dialeto dos lagartos O conteúdo pode ser compreído por poucos Mas pode ser possível recitá-lo moneticamente Claro que é Então tá bom né? É exatamente isso aí Tem um monte de coisa para vender aqui Jarra, poção Anotações densas Vamos ver isso aqui Relatório médico Consulta de Niles Médico residente Primeira fase Pauta habitual Purgação aplicada em essencialista Resultado normal Segunda fase Pauta habitual Purgação aplicada em Não essencialista Resultado morte Terceira fase Pauta modificada tipo A Purgação aplicada em essencialista Resultado normal Quarta rodada Pauta modificada tipo B Purgação aplicada em essencialista Resultado morte Amoritação inscrita a mão Se enrola no final da página Relique é mais forte do necessário Modificação tecnológica igual a falha Eu sou um monstro Eu coloco e coloco Quando eu coloco o meu peito A minha cabeça A minha cabeça Se enrola como uma anota Eu sofro Mumsie? Ela está aqui? Mumsie, onde você está? É eu, Bukli Bear Eu estou bem mudada Mas não se preocupa Você? Ela te enviou? Sim O gato começa a pôr E se enrola em seus anjos Qualquer amigo De Mumsie É um amigo para mim Eu acredito que a música está por aqui Alguém Como eu disse Não, Mumsie Você vai precisar A música Para isso O gato O gato É um sonho Esquelético É uma estrutura Para as propostas acadêmicas Não há nada Para se preocupar O gato 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 É uma O gato 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 Então tá né Botão Crânio vale bastante, copo Aqui tem taça de prata Galafa de poção Pira de ouro A pirâmide Hum, uma pirâmide? O que é que é isso em Rivalon? Uma pirâmide? Uma pirâmide? Só uma maneira de descobrir se ela funciona, tenta usar ela Após torcidades sangrentes cometidas em Bezan Todos os caçadores serão despojados dos títulos e privilégios Que eles foram concedidos pelo como membros da ordem divina Seu erro não deve ser repetido Nota para C Deixar a mentora em floresta flutuante Isso basta Tá Então se tem mais esse copo aqui Esse daqui Acho que esse daqui não sei se dá pra vender Quanto que vale isso? Um só Vamos ver o que é esse sapão aqui Antes de eu ir lá fazer o negócio mexer Olá, Geists, tudo bem? Devo! E deu o barco Melhor dar a armadura para o jovem Estou pronto O que você quer é um mascote da Marreta É um pouco mais forte do que o normal Eu vou salvo a ninguém Eu vou salvo a ninguém Vai dar uma porrada antes aqui para a gente tirar a armadura física dele Aí usa esse daqui E esse daqui Aqui comigo agora usa a Mande Terremoto Nós vamos só dar dano ao inimigo, então vamos confiar Caralho Ok, a magia é bem legal Não posso nem fingir de morto Onde será que ele está? É um lugar tão grande para se esconder Vem até aqui Porradão Vem até aqui Vem até aqui Espera aí, a gente vai fazer assagem Vem até aqui Vem até aqui Vem até aqui Vem até aqui Vem e eu Vem até aqui Vem até aqui Vem até aqui Vem até aqui Amém. 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 Volotei. Ah, que ótimo. Estão os dois invisíveis, velho. Hummm. Não, achei outro. Achei outro, velho. Ahn. 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 Acho que só está dando inimigo, né? Acho que eu poderia tentar ali curar o Fane também Vamos fazer isso, vai Agora aqui, vamos jogar essa outra aura aqui Tenta dar o fraco no cara ali Ué, era para ter usado o fraco, mas tudo bem Aqui, vamos jogar o Soul Pierce Que atravessa todo mundo, né? Então, vem para cá Vamos ver se funciona Nossa, deu muito dano Mas não deu dano nesse cara aqui, não entendi É só atravessa inimigo, mas não dá dano em todos que ele possa ficar Eu estou pronto Tão um extremador físico ainda. E ainda não acabou. Glória é minha Como é que o esqueleto fica doente? Fane, vamos jogar agora esse aqui no pé soltar todo mundo Joga esse É igual o purge nesse cara aqui Boa, agora acabou o negócio dele, a gente pode soltar esse daqui Mata o outro, sobrou de fogo Vem até aqui Morde ele Se bem que ele está com a armadura ainda Morde ele Que isso acerta inimigos Livro Livro está preenchido com uma bela caligrafia e uma língua descrecida Muito bom 100% útil Diário de bordo Já vou ver isso aqui Pega isso Bufa de lobo O cogumelo bufa de lobo é conhecido entre os caçadores por lhes dar uma visão mais aguçada Tomando a curioso ditado Aguçado como o ouvido de um lobo Dizem que fica mais potente quando concentrado em uma poção Tá Eu não vou fazer as coisas O sistema de crash desse jogo é muito complicado com a minha cabeça Viagem de bordo Senhora Como solicitado eu realizei esses testes exaustivos nas pirâmides diabólicas e cheguei a seguintes conclusões Usar uma pirâmide que teletransporta o usuário a outra Entidade desconectada seguirão com quem quer que ele tenha iniciado a viagem Você pode usar uma pirâmide segurando na mão ou interagindo com ela enquanto ela está no chão Tocar uma pirâmide não basta para usá-la Deve-se acessar suas outras fontes por outro método Isso é tudo o que eu descobri Portanto você pode supor que é tudo o que há para saber sobre essas relíquias em especial Tark Boa noite Deixa um jantão não Tá agora eu vou fazer o barco andar lá e... Se você é roupa tem coisa para lutar E tem esse baú para destrancar Estim lance... Dá para luz e usar esse daí Atenção 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 Não Atenção Atenção É hora de fazer o barco andar sem tentar escravizar ele. O barco de dentro de você grota e tromba, como o barco se despertou. Seu barco se despertou no vento aberto. O barco de dentro de você grota e tromba. Como o barco se despertou de um salão. Um sinal profundo emerge. Não errou o som de um ser vivo. Você... você não é a doutora. Você não é Dallas. Você enviou a canção. Agora você deve decidir o meu sucesso. Você é minha nova mistura? Dizer que você quer saber mais sobre quem ou o que. Estas dirigem para tomar uma decisão. Responder que você não quer atacar fico escravos. Você quer que o navio seja livre e espera a ajuda dele em troca. Isso. Você é bem-vindo. Mas eu nunca posso ser livre de novo. Não de verdade. Eu sou um sinal e devo ser guiado. Deixe-me levar você onde quiser. Nós podemos despedirmos de pronto como você está pronto. Dizer que você quer saber mais sobre o navio. Diga. Eu estou aqui para servir em todos os lugares. Ahn... Comentar que o espírito que reside na madeira deve ter tido uma experiência anterior. Ele consegue se lembrar de algo? O... 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 Eu estava em um lugar morto. E então eu me deixei. Minhas lembrinhas têm perdido, como os árvores das minhas novas branches. As saios em frente, avançando de frente, em repente. O sol está bloqueado, momentaneamente marcando o��ceiro dragão em sombra. Os majestiras, criaram-os grandes elvenos e riraram-os antigkeiten de árvores da terra. Eu... eu... eu era uma mulher. Eles... eles me separaram... e me tornaram... ...se... um destrutador. Claro. Onde que há o mar, eu vou tentar trazer-te. Consulte com seus companheiros e sete um caminho. O navio está aberto. Boa. Ela está pronta para sair? Um sorriso lentamente, sem riqueza... ... se estreia em sua cara. Para derrubar a ferramenta, então. É, o nome desse navio é muito bom. Para derrubar a ferramenta. Com o sol em suas costas e o vento em suas caixas... ... o de Deus acordou e assistiu Fort Joi por trás deles. ... mas a sua captura da linda do Vengeance não foi notificada. Apoio 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 Eu respeito o seu metal, roubantes. Você roubou o meu barco, roubou o meu bisop e um alí com demônio, Mas você não tem ideia de o que você está realmente lidando Nós estamos prontos, mistress Sim, mas eles? Eu sinto, mistress Eu sinto que eles vão fazer admirável Muito bem, mostre-me Adeus, sorcerer Adeus, sorcerer Darlene Eu não vejo ele por debaixo dos meus pés Você, acta! Oh, por amor do void Escute, nós não podemos ganhar isso Mas eu posso nos levar à segurança Você precisa me comprar tempo Show-nos o que você pode fazer, Godwoken Godwoken Parasite, Serranova Eu vou cuidar dela, mistress Mas você pode morrer em um grande e lindo lugar Não para essa morte Sua droga deve ser silenciada Ok Ok Vou começar com o meu rift walk Eu vou ir para você pegar os dois aqui Para ver se não vai dar para pegar os dois esse rift walk Que dá Esse... Faltar É como uma bomba no meu cabelo Precunda para fortar Cadê a Lousy? Nossa, ela nem está no combate. Porque esse combate só tem 4 né, o script. E aí a Lousy está aqui trapaceando basicamente. Vamos resolver isso. Ok. Vem até aqui. Abufa suas lâminas. E... Poncada. Nossa. Boa. Essa galera aqui está muito junta. Está 92 ainda de armadura mágica. Esse aqui nem tem armadura mágica. Então vamos jogar o empalar... Esses 4 aqui. Dá para pegar os 5? Não estou brincando ansioso. Dá para pegar os 5 aparentemente. Parece que não pegou. E... Enredar todo mundo agora. Não vai subir ninguém. Nossa. Um ataque no Fandom aqui. Que isso? 170 cara. Ainda bem que tem uma bagaça que... Converte ele para voltar para mim. Ainda bem que tem uma bagaça que... Converte ele para voltar para mim. Ah... O cara deu uma aleijada ali. O cara deu uma aleijada ali. O cara deu uma alça. Um ataque no Fandom aqui. Uma alça. Um ataque no Fandom aqui. Tô tentando aqui, senhora. Eita que agora a gente tá bufado, hein. Vim até aqui. Loucura total mesmo. Vamos usar esse daqui. Cegar todo mundo. Ou a maioria, pelo menos. E vamos também... Nosso cara que se pode atacar vai dar ruim. Se abençoar a chuva também vai dar ruim. Vem até dar um fraco nesse cara aqui. Apareola! Vamo! 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 Eu queria uma magia boa para sua build nesse level de fogo. O procurador de fagulhas aqui. Vamos aproveitar para acertar esse rapaz aqui. E agora voltou para mim. Vou jogar um slow. E também... Vou jogar a abelha aqui e acertar os dois. Dois aqui pelo menos. Silêncio o demônio! Ela deve ser parada! Ainda bem que esse monstro está bem quietinho aqui atrás. Eu jogo antes, esse cara vai morrer agora. Passando erro o negócio. Não parar! Está funcionando! Estou fazendo mais do que apenas um metafor, não é? Estou carregando! É como uma bomba no meu sangue. Pronto para acertar! Estou morrendo, hein? Estou morrendo, hein? Estou morrendo! Acho que o jeito vai ser bater nesse vigilante silente aqui. Vou pegar todos os pontos de ação para isso. Ou eu posso vir até aqui. Soltar esse. Soltar esse. E depois esse. E vamos de terremoto aparentemente, né? E vamos de terremoto aparentemente, né? Gostar esse. T Tá. A Bíblia. Esse cara não chega mesmo ao inferno, velho. Locada! Tô com muita coisa. Música... Tem muito óleo em volta da rua e eles não chegam ao inferno, velho. Morreu? A Bíblia. Focante. Focante. Sorceria! Quase lá. Um pouco mais. Em teoria, eu estou ignorando as superfícies, né? Então, valeu, falou! Nossa, o cara errou, velho! O cachorro era muito bom! Defenda-me ou morre! Stopa-a! Caramba! Com a ajuda da half-demon, o de Woken escapou através do velo que separa a vida da morte. O ar aqui tem um olhão familiar, como o lugar em que você cresceu. As lembranças antiguas começam a voar dentro de você, mas o cheiro do cheiro de descanso, de repente, os apontura. Olhar ao redor e notar que você já esteve aqui antes. Um som brilhante no distanço. Caralho aos deuses! Caralho aos deuses! É isso... um árvore? O que está se caindo dela? Caralho aos deuses! Não, eu vou falar com a mãe. Caralho aos deuses! Deve ter um caminho a passar. Caralho aos deuses! Estão mortos? Como isso pode ser? Caralho aos deuses! As leis das deuses escutam do ralic, ele levanta sua cabeça. Os olhos verdes brindam com o fogo de surdo de trás do seu esmero. Somos os primeiros? Os outros, eles ainda estão se caindo no árvore? É até o deus dos orcos, você viu? Ele se caindo no árvore das deuses escutam do ralic, resistindo a sua agressão. Você tem que fazer haste! Eu estou aberto, mas não derrotado! Não ainda! Perguntaram o que aconteceu aqui. Como foi que os sete acabaram assim? Isso não é o trabalho do futebol. É o trabalho do vazio. Ele vai vir para o nosso povo. Ele vai destruir todos nós. Você é o meu escolher. Agora você deve ser o campeão do nosso tipo. O campeão da humanidade. Eu tenho sobrevivido nossos inimigos. Você deve fazer mais do que isso. Você já deslizou alguns dos poderes que estão fechados dentro de você. Mas há um grande vento de possibilidades ainda não tapado. Você não pode parar até ascender às altas altas do seu poder. Você não pode parar até se tornar divino. Ele abriu sua boca para responder. Mas desliza e tilta sua cabeça, ouvindo para algo que você não pode detectar. Eu ouço o vazio. Eu ouço ele chamando. Eu ouço ele rirando. Ele... Ele está vindo! Ele está aqui! Se ele te encontra aqui! Se ele te encontra! O cara do Raleck se torna com medo. Ele abriu sua boca como se escreia. Mas não sai do som. O frio branco, o frio branco, se torna seu coração como uma espada. Você está frio no lugar. O frio brilhante, o frio brilhante, se torna você como uma cursa. E então... O que está acontecendo? O que está acontecendo? O mesmo olhado está visível em cada cara. Você viu os deuses batidos e defiados. Estão ligados como uma avaliação. Se o vazio realmente está causando tudo isso, então parece que ele está ficando mais poderoso. Vamos dizer daqui em qualquer resposta. Os deuses estão mortos. Longa que vive os deuses se acusam. Se os S7 realmente deveriam vir a nada, eu estaria pronto para tomar seu lugar. Por favor? O vazio tem sido pressionado antes pelo poder dos mortais. Os deuses não poderiam lidar. Mas talvez nós possamos. Eu tinha um sonho de o que eu deveria dizer se eu vi os S7 lords mais uma vez. Mas isso... Isso foi um sonho. Os deuses, os deuses, eles não estão interessados em mim e eu não estou interessada em eles. Parece que o que está dentro de mim é mais poderoso do que qualquer um deles. Ou pelo menos mais inteligente. Gente, calma aí, rapidão. Deu segundinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse lugar está estrangeiro, Jeanette. Eu não posso te descer de longe de ele. Você tem que achar outras formas para que possamos sair. Estou saindo de algum lugar, seguro da chuva, minha esposa. Onde você está? Eu não posso manter isso por mais longa. Precisamos de ir. Seja se abrindo. Isso pode sugerir. Eu tenho perdido. O tranquilo do Hall of Echoes acolhou à Vengeance da Lady Vengeance quando ela voltou às costas do Reapers. A Vengeance da Lady Vengeance estava vivo. Mas o que dos deuses? Ah, depois eu tiro. O fundo é preto ali, é só apagar. Eu estou ligado que tem, mas é o que eu falei. Por sorte, eu não sei explorar esse mapa tão bem quanto eu sei explorar Fort Joy. Mas eu vou deixar para começar Driftwood amanhã. Porque senão eu vou me empolgar e já viu. Mas depois a gente não está bem já a história. De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Confira. Então... Vamos falar com essa cidade aqui, velho. A mala a gente não quer falar comigo. Vamos, vamos, Cracos. A hora de ir. O solido, o materialismo está dentro de suas costas. O seu peso se torna de volta em seu corpo. E a luz da luz da luz da luz da luz da luz da luz. Ela brilha a sua pele Um momento, por favor Um momento A malade explodiu em uma espécie de maldade que arrega o seu corpo Mas depois, ela brilha e expelha uma glóba de algo brilhante e silva na ponte Ela brilha rapidamente do lado e brilha no mar com um espalho Ah, melhor Vamos não fazer isso de novo em breve Muito bom Eu me sinto muito menos colocado se você me disseram que você aprendeu algo útil na nossa pequena jornada Desesperado como? Entendi Entendi Então, seu Deus pareceu desconhecido, disse que o Void estava chegando e que apenas você poderia ascender a divinidade Depois que você sentiu um frio deep dentro de você Bem, então Parece que você precisa de ascender, não é? E rapidamente Ela inspecta as suas ferramentas com grande atenção E então olhe para você de uma espécie de abelha Eles mencionaram como você deveria ser o próximo divino? Oh, que confiança que você inspira Ah, infelizmente para você, Mamma Malady está aqui para servir Mamma Malady Nós já sabemos que você pode adorá-la Mas, do jeito que eu sei, você não pode nem olhar a espécie de abelha Nem tomar como você pode ver Eu talvez não sei muito sobre a divinidade Mas eu também sei que qualquer Deus com seu salto de abelha Saber como fazer todos esses feitos fantásticos Você precisa ir ver o Meister Ah, ela tem uma dessas coisas em Driftwood Você sabe, um bairro onde as pessoas vão e fazem coisas dentro dela Um casa, é isso Ela tem uma casa em Driftwood Deixe-me um mapa Como você envia? Contra a ela que eu enviastei, ela vai lidar com o resto Você está começando umabye de longa jornada, Godwoken Um lugar difícil de ser gostoso Muito interessante Erma, ela está me enviando Você está no centro de padeira Agora, eu tenho que ir, e você tem que ir. Ok. Quando você descobre onde a nossa jornada nos leva, você pode me chamar de volta aqui. Diga o avião, ela vai saber como me chamar. E, no caso inocente, você não consegue fazer o que é que você precisa fazer para tornar o que você precisa. Você pode me chamar, mas eu estaria orgulhoso se ela não vier. E aí 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 E aí